Abertura 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 E a minha maior reposição Não me solenar com os amantes de amor Implorando meu perdão, mas eu não vou É desse mesmo Só enxugar o nosso amor Eu enxudei o meu Que o nosso amor Seguirei a sorte do meu coração Para o meu amor Me tomou com essa perdão Eu não penso em cidade de semana A cidade existe de bastante Pega esse vento que não chora Em chupos prantos E a gente vai embora E o teu amor O teu amor de verdade Eu não queria Me deixaria ser maior Com os olhos rosa e sá Mas de chupos Implorando o teu pensão Mas eu não penso Teve esse vento Mas o nosso grande Seguirei E o nosso amor É Transcrição e Legendas Pedro Negri